Fala aí, Cronos! Voltei nesse vídeo que eu estou trazendo para vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal! E dessa vez aqui, gente, eu vou começar um mapa, vou jogar um mapa bem maneirinho mesmo, pessoal! Bom, antes de eu começar tudo aqui, né, eu queria dar um recadinho bem rápido, que é o seguinte, o canal agora tem um aplicativo de celular, entra aí na loja, digita Cronos Play e baixa, beleza? Além disso, já aproveita, dá aquele tapão no joinha, aquela voadora no gostei e bora para o vídeo! Bom, pessoal, é o seguinte, esse aqui é um mapa, né, mano, que, ó, aqui tem a história, beleza? Beleza, ó, a história se passa no Egito, a nossa missão é encontrar um artefato muito antigo que está escondido, pessoal! O nome dele é Tutankhamus Helmet, né, o capacete de Tutankhamus! Beleza, vamos então, mano, vamos... Galera, a gente tem que passar por uma série de desafios para tentar encontrar esse Tutankhamus Helmet, beleza? Mas, eu confio em mim, né, eu sei que vocês também confiam, mas vamos lá então, ó, dificuldade já está no máximo! Então, bora! Bora! Mano, olha que fera, galera! Se liga, mano, isso aqui é tipo uma pirâmide do Egito, olha só! Tem vários faraós aqui, quatro faraós sentados aqui, caraca, velho, eu acho muito fera isso, galera! Mas, nossa senhora! Já começaram os desafios aqui sinistros! Beleza, vamos lá! Vamos abrir aqui e pegar alguma... Vamos pegar aqui o que nos é dado, né, pessoal? Vamos lá! Beleza, vamos equipar aqui essa Ropitia! Essa Ropitia é muito louca! Beleza, ó, fica aí todo bonitão aqui agora! Eu também tenho uma poção de resistência ao fogo! Ah, beleza! Então, mano, tá tranquilo! Tá tranquilo, tá fave! Tenho aqui uma poção de resistência ao fogo, então é só eu tacar em mim! Pera aí! Beleza, galera, vambora! Vambora aqui! Vamos nadar na lava! Nossa, roubei um monte de flecha aqui já! Beleza, consegui aqui passar! Ah, e agora? Esse quarto é chamado... É... Os Guardiões das Seis Areias? Meu Deus do céu! Tá! Tá bom, galera! Nossa, vai ser tipo um parkour aqui, velho! Caraca, beleza! Vamos vir aqui, então! Vamos dormir, dá pra dormir? Tá, ainda tá de noite, tá de dia ainda! Opa! Tem uma espadinha aqui, vamos pegar a espadinha aqui! Beleza! Ah, vamos lá, então! Tem que fazer um parkour sinistrão aqui, galera! Pra conseguir avançar no mapa! Tá bom, vamos lá, então! Chega aqui já! Beleza! Pulei um! Pulei outro! Beleza! Pulei! E agora, mano? Tô num bloco de slime aqui! Ai, caraca! Calma, 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 calma! Bloco de gelo é difícil! Bloco de gelo é difícil! Vai! Caraca, calma, calma, galera! Calma! Vai, vai! Ah, cai! Mano, que droga, velho! Parkour! Eu já tô ruim no parkour de PC, mano! Aqui no parkour de... Nossa, de celular! Vai ser mais hard ainda! Pera aí! Pula aqui! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Vamos lá que você consegue, grãos! Pula aqui! Droga! Vai! Pulei aqui! Beleza! Vai! Pulei aqui! Pulei aqui! Ok! Eu caí! Caí de novo! Ai! Consegui chegar aqui, galera! Meu Deus do céu! Pera aí! Aqui é fácil! Beleza! Mano, agora vai... Oh, louco! Vai ser impossível, galera! Vai ser impossível! Calma, calma, calma! Relaxa, relaxa! Pera aí! Não! Droga, velho! Caraca, mano! Parkour! Eu odeio! Parkour, galera! Bora, mano! Consegui voltar aqui, pessoal! Vamos lá! Vamos lá que agora vai! É só chegar aqui e pular! Nossa! Calma, calma! Ai, caraca! Meu Deus do céu! Caraca, gente! Tem desespero que comecei... Ah! Desgrama! Ai, caraca! Também, nossa! Também tiro! Ai, vai morrer! Ai, nossa! Ainda bem que eu tenho aqui poção, galera! Beleza, beleza! Bora, 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 bora! Beleza! Aqui já foi! Calma, calma! Olha pra baixo! Calcula a distância! Foi, moleque! Calcula a distância! Foi, moleque! E agora? Agora, 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 agora calmou! 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 Pulei! Foi! Espera, espera, espera! Estabilizar! Tá! Estabilizou! Agora tá tranquilo! Uh! Foi! Boa! Uh! Não! Ai! Nossa! Mano, eu achei que eu tinha caído! Esse aqui, ele trava o pé! Ah! Beleza, pessoal! Mano, olha só! Tô aqui de volta! E pelo amor de Deus! Vamos conseguir isso daqui! Vamos lá! Sem travar! Foi! Nossa senhora! Calma aí, calma aí! Agora vai ser complicado! Foi! Mano, esse aqui trava! Esse aqui trava! Nossa senhora! Galera, o checkpoint ali, moleque! O checkpoint ali, pelo amor de Deus! Eu não posso cair, galera! É impossível cair aqui! E foi! Ai! Quase que eu caí, moleque! Pera aí! Beleza! Ah, bom! O checkpoint tá aqui! Nossa, mano! Dá um alívio o checkpoint! Tá bom! Agora, mano! Pera aí! Eu tenho que vir pra cá, né? Temos aqui, ó! Beleza! Que foi? Easy! Easy, moleque! Vai! Uh! Foi! Mano! Vai! Ih! Agora, calma! Calmou! Calmou! Mano, esse bloco de drive também é meio complicado! Foi! Foi! Boa! Foi, garoto! Beleza! Vai, vai! Estabiliza, estabiliza, estabiliza! Calma! Calmou! Vai, vai, vai! Boa! Calmou! Calmou! Vai, 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 vai! Nossa senhora! Esse eu achei que eu não irei conseguir! Vai! Beleza, mano! Nossa, galera! Uh! Calmou, calma, calma! Estabilizou! Estabilizou! Beleza! Vai! Pulei! Pulei, pulei, pulei! Beleza! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa! Tamo quase! Tamo quase! Não posso cair! Não posso cair! Beleza! Vai, 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 vai! Vai! Calma, 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 vai, 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 vai! Vai, calma, calma, calma! Uou! Consegui! Caraca! Eu nem consegui! Nossa! Eu nem acredito que eu consegui de primeira, moleque! Uh! Nossa! Boa, galera! Vamos nos equipar! Melhor aqui, né? Olha! Ainda bem que eu tava... Eu até perdi a botinha na hora que eu caí lá embaixo! Não! Cai lá em cima! Burro, safado! Tá bom! Jump down! Ai, caraca! Hein! Meu Deus! Tem uma escada aqui, tem um anjo, beleza! Um, dois, três e... Tchacavra! Uh! Uh! Nossa senhora! Ih! O louco, velho! Peraí, isso aqui tem uma poção de resistência ao fogo, uma maçã dourada... E aqui tem... Mano, será que eu posso pegar essa espada aqui? Acho que posso, hein, mano! Já peguei! O que é isso aqui? Nossa, mano! Uma armadilha! Caraca, ainda bem que eu sou esperto! Mentira, foi cagada mesmo! Tá bom, galera, ó! Beleza, agora, ó! Pula aqui, pula aqui e vai no outro, vai no outro, vai no outro! Uou! Uou, moleque! Beleza! Olha, mais uma maçã! Ah, aquele de armadilha não, né, safado? Vou pegar esse peitoral de ouro aqui... Peguei! Tá! Agora vem, coloca o peitoral de ouro aqui... Tô ficando no estilo restart, galera! E agora, mano? E agora? Tá, agora não tem mais nada, né? É, já foram os dois que tinha ali... Vixe, galera! Agora, mano, tem mais... Mano, agora tem mais uma... Nossa, mais uma passagem aqui cheia de armadilhas e mistérios! Mas esse primeiro episódio desse mapa de aventura vai ficando por aqui, pessoal! Espero que vocês tenham curtido! Caso queiram ver o segundo episódio, não esqueçam de deixar aquele joinha aqui no vídeo! Taca o like no vídeo! Se inscreva no canal! Até o próximo vídeo e... Tchau!